Olá pessoas, eu voltei e hoje vou falar de tendências com vocês, pois a primavera e verão de 2019 já chegou com tudo nas lojas mais antenadas. Os calçados vão vir cheios de desenhos e você pode personalizar o seu em casa, tanto com seu desenho do personagem preferido, como colorido ou encher de desenhos bem infantis. No vídeo de hoje eu vou ensinar a customizar um que eu peguei lá do fundo do meu armário, que estava lá abandonado, dei uma carinha nova para entrar na tendência do verão 2019 sem gastar muito. Se você quer ficar por dentro de todas as tendências que estão bombando, eu indico esse Instagram, lá tem muitas dicas legais. A lista de todos os materiais que eu utilizei vai estar aqui embaixo do vídeo. Vamos fortalecer nossa amizade, eu te espero nas minhas redes sociais, são essas que estão aqui, vou deixar aqui embaixo do vídeo também. Se você quer um molde para fazer igual, quer ver fotos mais detalhadas, tudo isso vai estar na minha página do Facebook. Se você chegar aqui por um acaso, eu te convido a dar uma pausa nesse vídeo e se inscrever no canal, esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Dá like, compartilha, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Ah, se fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a recheira e manda, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo passando os desenhos para o papel manteiga e com o auxílio de um estilete, eu venho fazendo pequenos cortes no desenho. Posiciono o desenho sobre o tênis, seguro e com o auxílio de um lápis 6B, eu venho passando nos espacinhos que eu cortei. Depois eu venho com o lápis, unindo os pontinhos e formando o desenho. Você também pode utilizar um lápis grafite, o comum que você tem em casa. Depois eu venho com a acriopem, a caneta para tecido e vou cobrindo todo o desenho que eu passei. Contorno tudo. Depois eu pego alguns pequenos pincéis que eu utilizo para fazer decoração em unha. E vou molhando o pincel na tinta e pintando por dentro do risco que fiz. Vou molhando o pincel na tinta e trazendo com calma para o desenho. Eu tento pintar dentro do desenho dos riscos o máximo que eu consigo. Faça isso com calma, esse processo exige um pouquinho de paciência. Depois de tudo pintado e seco, venho com a caneta novamente e vou fazendo os traços que faltam para completar o desenho. E contorno todo o desenho para esse contorno ficar bem pretinho. Faço os nomes que faltam nos balõezinhos. Com a tinta branca e um pincel bem fininho, eu fiz os pontos de luz da cereja. Depois com a cola glitter 3D, fiz alguns pontinhos aleatórios para dar um pouco de brilho à peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti